O Superior Tribunal de Justiça negou o arquivamento de uma investigação que apura supostas fraudes fiscais praticadas por um grupo de fast food em Minas Gerais. A decisão foi dos ministros da quinta turma do STJ. A investigação foi aberta pelo Ministério Público de Minas Gerais após denúncia de um ex-franqueado sobre a ocorrência de fraudes fiscais que seriam realizadas nas unidades do Habibs em todo o território mineiro. De acordo com a denúncia, as fraudes consistiam na venda de produtos sem nota fiscal ou subfaturados para diminuir a incidência de impostos. No tribunal, a defesa alegou que a investigação foi ilegalmente instaurada pelo Ministério Público, já que foi feita antes de qualquer fiscalização tributária. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, não constatou as ilegalidades apontadas pela defesa do franqueado da rede de alimentos e, por isso, negou o pedido.